Atenção, os corpos de quatro jovens foram encontrados pela polícia. As vítimas estavam desaparecidas desde sábado. A notícia que nenhum familiar queria receber, infelizmente, chegou. Os corpos dos quatro jovens que estavam desaparecidos em queimados na Baixada Fluminense foram encontrados no Nova Iguaçu. Depois que o caso foi exibido aqui na Record, as famílias receberam o aviso enquanto ainda estavam prestando depoimento. Uma prima me mandou mensagem falando que tinham achado quatro corpos em Jaceruba e que o pai de um dos meninos já tinha reconhecido o corpo. Jaqueline era mãe de Davi Moreira, de 23 anos. Ele trabalhava como motoboy. Durante a manhã dessa quinta-feira, ela e outros familiares dos jovens foram até o IML de Nova Iguaçu para fazer a liberação dos corpos. Onde os corpos foram encontrados é lugar de fácil acesso. É uma cachoeira, passa muitas pessoas por lá. Então, os corpos não estavam lá desde sábado. Depois que a reportagem foi ao ar, eles jogaram os corpos lá. O local estava limpo, não tinha sangue. Depois que os corpos dos jovens foram encontrados, a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense foi chamada e fez uma perícia no local. Eles foram deixados em uma cachoeira aqui em Nova Iguaçu e teriam sido assassinados no dia em que desapareceram. A mãe de Rafael Azevedo da Cunha, de 16 anos, disse que o marido reconheceu o filho, mas eles ainda não sabem o que pode ter acontecido com o adolescente. Mandei mensagem para ele, mandei para ele vir embora umas meia-noite, ele não me respondeu, ele sempre estava lá, ele sempre me respondia. Ele não me respondeu. Depois eu mandei de novo, minha filha ficou acordada duas horas da manhã também, mandando a mensagem para ele e ele não respondeu. As outras vítimas são Ítalo da Silva, de 22 anos, e Igor Bruno Gomes da Silva, de 18 anos. Eles seriam os únicos que se conheciam no grupo. Muitas versões do que pode ter acontecido apareceram, mas nenhuma delas foi confirmada ainda. Um único fato em comum é que todos sumiram no mesmo dia. Está difícil, porque a gente não conhecia os meninos. Conversando com a família dos meninos também, ninguém conhecia meu filho. Então a gente não sabe em que momento eles se encontraram para acontecer isso. Os pouca amizade que ele tinha, que ele gostava mesmo, sempre estava com ele. Eu conheço todos, ia na minha casa, mas esses daí eu nunca vi falar. Os corpos estavam com marcas de tiros de fuzil. Inicialmente, duas versões apareceram. A primeira era que os jovens teriam ido a uma festa em uma comunidade. Os familiares foram ao local, mas nenhuma testemunha foi encontrada. Depois, eles foram informados de que os quatro teriam sido assassinados por milicianos que dominam a região. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense pediu exames complementares ao IML e segue investigando o caso para descobrir a motivação e os autores do crime. Nenhuma hipótese está descartada. Estamos passando um momento muito difícil, muito difícil, né? E estamos pedindo Deus força, porque eu tenho mais uma de quatro meses, vai fazer quatro meses com a cara dele. E mais um de quatro anos, a irmã de 14 que está sofrendo muito, né? E uma de oito. Passa mil coisas na minha mente, na minha cabeça, eu não estou dormindo, eu tomo um remédio controlado. Eu não tenho a saúde perfeita, por que fizeram isso?